No suco e na salada o que importa é o sabor Na quinta do Bonanza o verde é a nossa cor Com um gosto natural Tá cheio de ofertas e um precinho especial Melancia ou laranja pera 69 centavos Mangatom e o melão espanhol 99 centavos Cebola 1,59 Batata inglesa ou tomate 1,79 Uva Itália 2,89 Quinta-feira verde no Bonanza É tudo de bom É tudo de bom